Meus queridos, hoje estamos aqui no Metrotown, vim trazer a Natália pela primeira vez. Estava muito legal. Muito bom. Olha esse negócio aqui. Tudo é novidade aqui para a Natália. Eu marquei com meu pai, porque não cabe todo mundo no carro, então ele veio de trem. E eu vi a loja da Disney. A cara da Natália, quando viu a loja da Disney, foi como se ela tivesse aberto o arco-íris na frente dela. Demonstra aí. É mais ou menos isso que aconteceu. Vamos ver o que a gente vai ver de interessante e mostrar para essa criançada aqui. Essa criançada maluca, olha lá. E aqui a vovó também, a vovózinha. Belezinha? Olha o vovó aí. Há quantas horas você já chegou aqui? Ah, faz uns dois, três minutos. Sério? A roupa da... O pessoal enrolou para sair? A Arlequina. Quem? A Arlequina. Ah, a Natália gostou da Arlequina aqui, olha. Mostrar aqui. Você gosta da Arlequina? Sim. A Natália gosta mais a DC, né? A gente gosta mais de qual? Da Marvel, né? Mas tudo bem. Somos democráticos. Apesar da Arlequina, eu gostava da DC. Eu gosto da Arlequina, né, Natália? Vamos lá, vamos comer minhoca então, então daqui a pouco a gente volta. Vamos comer umas minhoquinhas. Tomo aqui no McDonald's, para variar, eu dei uma exagerada. Eu acho que eu não calculei direito. Peguei um monte de coisa, olha. Quero ver agora a moçada comer até explodir. Olha lá. Olha, assim, olha. Olha, Natália. Natália, lembra disso? Sim. É aquela barra que tem uma barinha ruim e uma barinha boa. Natália está lembrando de um desafio bimbuzo. Eu já fiz com a Natália, inclusive. Natália chegou agora na loja da Disney. Olha só. Olha aqui, olha. O Han Solo e o Luke de Stormtrooper. Do episódio 4. 63 dólares canadenses. E tem esse novo que vem os três robôs aqui, olha. Tem uns bonecos aqui do Star Wars muito baratos. Está em promoção. Muitos com 50% de desconto. Olha esse daqui, olha. Está saindo 13 dólares, olha. O preço normal é 40, 50. Que ninguém compra, né? Na verdade, virou meio que um encalhe. Está saindo 8 dólares cada um, olha. Boneco de ferro. Muito bem feito o boneco, está vendo? Olha esse adinheço aqui, olha. Está saindo 13 dólares. Esse trooper aqui, olha. Trooper de Elite. 13 dólares também. Todos 13 dólares. Essa Ray, 13 dólares. Isso aqui não é um preço comum, não. Está bem mais barato. Eu estou resistindo para não levar isso daqui, olha. 13 dólares. Vem com a turma toda do Rogue One, olha. Olha que legal. Eu estou resistindo bravamente para não levar. O que é muito bacana. 13 dólares. Também estou resistindo bravamente para não levar esse Kylo Ren aqui, olha. Olha que bonito esse Kylo Ren, olha. Roupa de tecido, grandão mesmo. Do tamanho do Falcon. Por 13 dólares. Olha esse aqui. Ninguém vai comprar esse boneco, né? 8 dólares. Eu acho que no final eles vão acabar dando de graça e ninguém vai querer. E pior que o boneco é bem feito, é de metal. Muito bem feito. Eu adorei tudo da longe. Um monte de princesa que eu preciso. Você precisa das princesas. Qual a princesa que você precisa? Essa. E tem esse vestido, essa peruca e essa daqui. Ah, essa daqui também. Você precisa delas? Preciso, porque a minha irmã é a pai. Entendi. Eu não posso voltar sem uma buraca dessa. Ou uma coisa, assim, uma coisinha. Eu adorei muito, porque é muito bonitinho. Essa mochila, esta lancheira e essa garrafa. Entendi. Se deixar, você não sai mais daqui, é isso? É, nunca vai sair. Nunca mais vai sair, você sai da loja aqui, é isso? Tá bom. Vim passear aqui com o pessoal no Crystal Mall. O que você está achando? Muito interessante, coisas muito impressionantes em termos de comida. A gente não sabe o que é, porque está tudo em coreano. Chinês. Chinês. Tudo chinês. Claro. Para quem não sabe, o Crystal Mall é um mercado chinês. É um shopping, um shopping chinês que tem aqui, do lado do Metro Town. Chegamos aqui no Central Park. A criançada está aqui brincando no parquinho, para variar. A criançada gosta de um parquinho. Vó está tirando foto lá. A Loreninha sempre desaparece. Está para lá. Vamos ver a Loreninha. Está lá, no outro parquinho. Passeando com a moçada aqui no Central Park. Chegamos aqui no lago. Você quer o quê? No lago. Ela quer ir no lago. Você quer ir no lago? Sim. Você quer entrar no lago? Sim. Como assim? Está todo sujo o lago. Está todo sujo? Está sujo. Quer entrar no lago sujo? Sim? Vamos procurar a ver. Pior que esse lago está com a água meio parada mesmo, está meio nojento. O que é isso? Monstro? Sim. É um monstro. Vamos lá, então, passear. Não sou monstro. Você não é monstro ou você é o quê? Menininha. Menininha é o quê? Bonitinha. Bonitinha. Vamos ver na tela. A moçada vê esquilo aqui, fica fascinada, tirando foto. Eu não aguento mais ver esquilo. É tanto esquilo que eu já vi. E a Natália, o que você acha do esquilo? É muito enjoativo. De joativo? Porque só tem esquilo, só tem esquilo preto. Ah, você queria ver esquilos coloridos. Sim. Ela quer ver o esquilo do arco-íris, ela quer ver. Ai, não, 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 não. Eu pensei nisso. Olha lá uma coisa para vocês, olha. Corvo também. Corvo também, Natália, serve? Não. Por quê? Corvo já vi. Ah, corvo já viu? Eu quero ver coisa diferente. O que você quer ver? Pode ser um rinoceronte? Sim. Aí você vai gostar? Entendi. Você vê essa geração de hoje em dia, né, meus queridos? O que você acha dessa geração de hoje em dia aí? É muito diferente, né? Tem muita informação e aí começa a aprontar, tá lá. Tá aprontando. Não valoriza a informação, né? É. Sempre mais, né? É sempre mais e é disponível desde que você saiba localizar a informação. Pois é. Vai caçar. Olha lá, tá aprontando, ó. Tá aprontando aqui. Olha lá. Tá vendo? Chegamos aqui num outro lago, ó. Tem uma coisa interessante que é meio óbvia, eu não deveria nem estar falando isso. Mas aqui no Canadá é assim e quem não age assim tem que começar a agir assim porque é muito importante. Aqui, por exemplo, o cara esqueceu essa mala aqui. Uma mala que deve ter até câmera aí dentro, nem mexi. Qual é a regra quando a gente encontra uma coisa perdida assim? Simplesmente deixa aí. Quando a pessoa sentir falta, ela volta aqui e pega. Onde ela acha que deixou. Então assim, o ideal é você deixar aqui. A não ser que você encontre no chão, aí você deixa num lugar um pouco mais alto, né? Mas geralmente se tá assim no banco, você já deixa aqui que a pessoa vai voltar e pegar. Eu não deveria nem falar isso. Isso é meio óbvio. Mas tem gente que não entende, então é sempre bom registrar, né? E aqui eles tão falando pra caramba. É muito fácil fazer vídeo, meus queridos. É muito fácil. Já com as crianças aqui, já é fácil. Imagina com o meu pai que fala mais que eu. É muito fácil. Muito fácil. Aqui tem uma placa avisando que o parque inteiro quase vai estar, pelo menos o meio do parque, vai estar fechado por uma filmagem. Eles não falam que filme é, mas eles falam que vai ser um circo na virada do século. Aqui o parque inteirinho vai se tornar um circo na virada do século. Seria legal ver aí, Natália? Pra um filme, hein? Não, não é o parque inteiro. O parque inteiro metade vai ter fechado, metade é aberto. Meus queridos, encontramos agora o pessoal trabalhando na produção desse filme ou série, que eu não sei ainda o que que é. Vamos dar uma olhada. É um circo antigo, né? Você vê aqui, por exemplo, é o Great Show, né? Essa barraca aqui. Então, vamos dar uma olhada, vamos invadir a produção. Vamos invadir a produção, vamos ser cara de pau e vamos ver o que a gente vai ver de interessante aí. Já está a preparação para o filme aqui, ó. Great Show. E aí tem um elefante aqui. Falou que era a estrela do circo. Olha aqui o elefante. Olha que bacana. E aqui o pessoal já está se preparando aqui, ó. Olha que bacana, pessoal. Consegui me encontrar na filmagem. Olha aqui, ó. Aqui o elefante. Eu não sei que série é, não consegui descobrir a série. Mas está aqui o elefante, ó. E aqui tem o... A cabine aqui, né, de tickets, tá vendo? O pessoal da produção está aqui descansando, tomando uma sombrinha aqui. Mas bem legal, hein? Olha aqui. E aqui eles estão construindo. Provavelmente eles vão construir uma tenda aqui, né? Eu acho que deve ser isso. Olha, e lá tem mais produção para os filmes. Olha isso. Olha, aqui a produção toda trabalhando na preparação do cenário. E lá tem bastante objeto de produção também, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem bastante parte de circo. Tem o canhão, tá vendo? Bola de circo. Olha lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Eu vou até lá, vai. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo eu invadi a produção aqui no meio do filme aqui, hein. Olha que bacana. Vamos ver se eu consigo chegar até lá. Porque eles não vão deixar, não. Vamos tentar. Olha que bacana. Círculo sai de chuva, tá vendo? E aqui os objetos da produção mesmo. Bem legal, hein. Muito legal. E o pessoal não atrapalha, não. O pessoal deixa a gente filmar, tranquilo. Ninguém se mete, não. Fica numa boa. Olha o elefante. Então se você vê alguma série ou algum filme com esse elefante aqui, num circo antigo, você já sabe que foi filmado aqui, tá vendo? Não vou saber que nome é do filme. Vai ser difícil saber. Mas eu poderia até perguntar pro pessoal. Mas também é muita invasão, né? Deixa o pessoal trabalhar aí. Mas eu achei bem curioso, assim. Estamos no meio de um set de produção aqui. Não sei se é uma série, não sei se é um filme. A Natália tá sentando num negócio 13 anos e mais. Ah, o negócio é pra 13 anos e mais. Olha, eu vou te mostrar. Mostra aí. O negócio é pra 13 anos e mais e a Natália tá sentando. É um problema seríssimo esse, hein, Eric? 13, deixa eu ver, 13 anos e mais. Problema seríssimo esse, hein, Natália? O que você acha? Isso é pra sentar. Não, não é. Olha o que ele tá falando aqui. Não é pra sentar isso. Vamos for fitness. É o for fitness. Eu tô cansada, tô desidratada. Ih, a Natália tá desidratada, hein? Eu também. Ih, vamos procurar uma água pra tomar, então. Olha só, não vai mais desidratar, Natália. Tá tomando água. E a Luzinha? Nunu. Nunu.